Bora acelerar até o talo agora pra ver. A gente conseguiu fazer seis lonas em duas horas e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é um material muito fraquinho Para poder estar colocando Em uma terra muito seca Quando molha Ele vai render muito mais tempo Então é o seguinte galera A gente tem que fazer os buracos A gente tem que prumar a máquina Na posição certa Para poder puxar a lona certinha Se não embola tudo A gente demora uma média Para poder ensacar Esse monte aqui de café Dependendo do monte Uns 10 minutos Dois medindo e um abrindo o saco Tem que fazer os buracos Então a cada duas horas e meia Dá para fazer seis lonas de café Curte, se inscreve, ative o sininho Compartilha com seu amigo E até o próximo vídeo